Sejam muito bem-vindos à quarta edição Jornal na Mesa Worm E galera, pra deixar já registrado aqui, vocês encheram o meu privado discórdia de retratação Breno, por que eu não roubei isso? Breno, por que eu não roubei aquilo? Mas Breno, eu não fiz esse ato ilícito, tá? Galera, a acusação, ela foi feita com prints e texto Você não pode chegar pra mim e dizer assim Breno, retratação, não fui eu, apenas um texto E então assim, não vai saber se é verdade, não tem print É uma coisa fraca, e aqui é um jornal sério Primeira notícia aqui galera, abre aspas aí, ó É hora, a partir de hoje o Coliseu do Ultimato vai finalmente começar a ser construído Então aí, Coliseu já começou a ser construído, tá? Para as batalhas, e fiquei sabendo que vários gringos já estão sabendo aí também Que vai ter um bagulho pra ficar assistindo e tal Eu já conheço três gringos aí que disseram que vai estar lá participando pra ver e tal, não sei o que Não sei se eles vão participar do combate valendo tudo, né? Mas pra assistir eu conheço alguns, tá? Você conhece algum gringo que vai assistir? Tem alguma coisa falando isso sobre a comunidade? Você acha que vai lotar? Porque o Coliseu tá sendo pronto, né? Então, é isso aí Vamos aguardar depois aí mais atualizações sobre o Coliseu Que, na verdade, quando você vai em game e vê lá Ele já tá bem melhor do que tá aí na foto, tá? E olha só, galera Pra quem quer se aventurar mais ao longe de Gladiator's Rest, beleza? O Gladiator's Rest fez uma expansão E o nome dessa expansão é Serpent's Rest Então você pode ver que aqui tá os Gladiators, ó Aqui é o porto que você tem que ir pra rota, entendeu? E aqui, ó, você cruza de Harmony pra Cadence e chega no porto Serpent's Rest, beleza? Já tem muita gente lá É uma expansão pra quem vai pra Cadence Ter pelo menos um local ali pra ser acolhido também, tá? Então, o projeto já iniciou Já tá tendo briga de pedreiro Já tá tendo várias coisas Já tá tendo vários problemas lá Então, significa que tá dando certo aí o negócio, beleza? E no meio do caminho Eu achava que era fake, né? Eu fiquei me perguntando se era verdade Que existia uma serpente do mar Mano, olha o tamanho da serpente, galera Eles conseguiram matar uma serpente do mar gigantesca, tá? Foi até épico lá Eu assisti, né, o bagulho Porque teve uma hora que chegou um cara de barco pra ajudar E aí todo mundo revezando Usando vários cotons A pessoa que morria Eles rapidamente pegavam tudo que essa pessoa tinha do corpo Pra ver se tinha coton Pra se curar ali, tá ligado? Foi uma confusão generalizada Mas conseguiram aqui matar a serpente, tá? E colocar no meio da cidade, né? Impedindo algumas visões Algumas paisagens bonitas aí pra gravação Mas assim Tudo pode ser resolvido, beleza? E é foda Temos uma serpente no meio de Gladiators Pra mostrar aí a força do nosso povo, tá? Do nosso deserto E olha só, galera Uma coisa que eu nunca vi, tá? Eu acho que esse aqui É o Deus Fó, né? F.O. Foi visto andando aí por Gladiators, beleza? E teve várias pessoas mandando print Inclusive, desse mesmo Deus Fó Só que menorzinho, o Champion Aqui parece uma estátua, tá? Eu não sei se é ele mesmo É porque tá vindo muita foto de Olha, eu avistei esse Deus Avistei esse Deus e tal Parece muita fake news Quando não parece que é fake news Parece que é uma estátua E não o próprio Deus ali Tá? Ele se movimenta Isso aqui se movimenta Ou é uma estátua? Fica aí a dúvida, né? Abre aspas Às vezes a inocência mata, né? Abre aspas Eu tinha deixado ela Na entrada da mina Crente que se desse Teime o animal Ninguém podia mexer Aí quando eu saio da mina Ela não tá mais lá Olha o que o cara tá fazendo, cara Tô esperando ver se ele loga Vai sim te devolver, viu? Galera, entenda O animal só não pode ser pego Quando você dá brand, beleza? Eu nem sei como é que os caras Conseguem roubar com brand, cara Tipo, se você der brand É seu O cara não pode montar Não pode fazer nada, né? E outra informação bem legal aqui É que se você apertar Com o botão direito no animal E der carry for O seu cavalo Ele nunca mais vai morrer, ok? Então Pra deixar completamente seu Você tem que dar brand Você tem que marcar o cavalo Você usa uma ferramenta Um brush Você usa Na fornalha, beleza? E você dá carry for Pro seu animal nunca morrer De nada Vamos pra próxima aí E esquece, tá? Esse cavalo aqui não é mais teu Parte pra outra Vai pra floresta Procurar Aqui tu perdeu, mano Basicamente Galera, um acontecimento curioso aqui Tá? Abre aspas Tem uma vaca bugada Próximo ao meu reino Que já tá com 20 dias preso ali Mas não tem nada ao redor Já virou cartão postal, beleza? Então aí, ó Tem a vaca Cartão postal Pra quem quiser ir tirar uma foto lá Não sei onde é que fica isso aqui Mas Todos que passam Continuam ele informando Tentam pegar e saem frustrados do local Não dá pra atacar Não dá pra dar lead Ela só existe ali Imóvel, tá? E galera Eu quero saber o que vocês fariam Nessa situação aqui, tá? Não vale mentir Bota aí nos comentários No chat aí Beleza? Abre aspas Esqueceu de botar o preço Meu Deus O cara foi fazer a troca Esqueceu de botar o preço Ali, ó E o cara só botou ali, ó Receber Tá? Ele recebeu Não recebeu Deixa nos comentários aí Beleza? Tu foi honesto Você falou com o cara Mandou mensagem Pô, tu não botou o preço E tal Eu aconselho vocês a fazerem isso Caso esse tipo de coisa aconteça, né? Mas De vez em quando Alguém dá uma vacilada aí, tá? Próxima notícia Infelizmente Eu não queria estar noticiando isso aqui, tá? Mas assim Cara Mesmo sendo meu conhecido Se você fizer merda Vai parar no jornal, tá? Abre aspas Vim aqui fazer uma denúncia O Klaus Já apareceu em vários vídeos aqui do canal Fazia parte do nosso clã Ficou com a gente Uma semana mais ou menos Não construiu nada Só usava os recursos E ficava upando skill Pegamos quatro cavalos E deixamos Para todos os aliens Ele ficava cuidando dos animais e tal Não ajudou pegar nenhum deles No final ele quitou Da Didi E roubou Todos os nossos cavalos Isso aí É um resumo Algumas provas De que ele estava conosco E aí tem aqui Eles conversando, né? Tem eles conversando aqui Mas aqui no Discord, ó Para não ficar também Dizer que eu não disse, né? Klaus aqui, ó O padre de guerra Peço desculpas A todos A todos os ofendidos Sou um ser humano Melhor em maiúsculo Hoje em dia Eu fui convertido Eu acredito em você Klaus, ó O King Trapo Acredita no Klaus, tá? Virei pastor Obrigado Virou mesmo pastor? Então quer dizer Que tu tá numa igreja Tu virou pastor E tu não tá lutando mais Não vai participar do torneio? Duvida, hein? Magra não muda as pessoas É o boi Não tem jeito Não sou mais ordinário E egoísta E aí, você acredita no Klaus? Você acredita que ele virou um padre agora? Que ele não vai mais lutar? Deixa aí nos comentários, tá? Galera, ó Para de roubar Vocês vão aparecer no jornal aqui, tá? E aqui, galera Tragédia, tá? Tem aqui o Eris Eles só mandam um Ih, carai Olha só O professor fez uma boa ação De colocar o tapete aí Entendeu? Um tapete que era encantado E o cara manda aqui, ó Bem Digamos que Eu Ele O próprio que mandou E Todos antes de mim Esqueceram de reparar o tapete É, galera Vocês não Quando não vem do próprio bolso Ninguém dá valor, tá? Essa é que é a verdade O professor fez a caridade aí Botou o tapete aqui Ninguém reparou, ó Ficaram sem tapete, tá? E eu acho Que o tapete era encantado Cidadãos de Gladiator Descobriram uma nova arma Olha só Parece que a cadeira Tá dando um dano Absurdo, tá? Então o pessoal começou A equipar a cadeira Aí, ok? Então quando você pega A altura O footing Certo E a distância certa Uma cadeirada Tá dando bastante dano aí Tá? O pessoal de Gladiator Tá testando E descobriram que realmente Pô Cadeira é muito eficiente Né? Relatos de que Ele testou em um rapaz lá E ele quebrou o crânio A costela E teve que ser Até tratado, tá? Então assim Vamos aí É verdade isso aí? Cadeira tá dando bastante dano? Eu não sei Pode ser um fake news também, tá? Galera Denúncia Tem escravo parado aqui Descansando Falou o Zerron Um tal de Anão de calcinha Eu vi ele parado, hein? Mereçam as chicotadas Olha só, galera Como que algumas pessoas O Zerron aí, ó Tá tratando Outras Beleza? Isso aqui É completa impunidade aí Entendeu? Cadê o prefeito Que não tá vendo isso aqui? Cadê o prefeito de Gladiator? Entendeu? Essa é a pergunta Que a população faz Entendeu? Então o pessoal aqui, ó Em situação de trabalho escravo aqui E ainda tem um cara Caboetando aí Pra todo mundo, tá? Galera Próxima notícia, tá? Uma conversa inusitada aí É Cidadão de Gladiator's West Resista Com um dragão, tá? Não dá pra ver aqui Que tá pixelado Mas basicamente Esse cara Tá devendo dinheiro Pro dragão E ele veio cobrar, né? Ele fala aqui, ó Você fala demais, amigo Acabei de me irritar E aí ele fala aqui, ó Sou apenas um cidadão de bem E o dragão aqui Prestes a macetar ele, tá? Galera Eu vou dar uma dica Não devam a dragões, ok? Mais um roubo aqui, ó Abre aspas Roubaram os telhados da taverna, tá? Assim Eu não vou querer dizer nada Mas a taverna também Passa muito tempo fechado, né? Parece que não tem ninguém lá pra ver Mas não justifica o roubo Quem roubou o telhado aí, ó Da taberna, né? Que fica bem ao lado Do centro de gladiators lá Beleza? Devolva o telhado do estaleiro Porque senão vai estragar As comidas dele Ó, pô Tá chovendo, pô Vai alagar tudo lá dentro Meu Deus Os caras tão roubando Até telhado agora Próxima notícia Retratação Onde as duas partes Concordam Beleza? Aqui o Alexandre X Disse aqui, ó Abre aspas Não é o Coliseu É a construção Da Fortaleza das Cinzas O dono é Arathorion O escravista que me escravizou E os outros demais Em prol de suas ambições Olha aí, hein? O clima tá ficando Desse jornal aqui Tá ficando Cada vez mais pesado, tá? Então aí tem pessoas Trabalhando forçadamente, né? Retratação aqui é Que não era no Coliseu Da dona Marlene Beleza? E esse cara aqui Também falou que não era Então supostamente É do Arathorion, né? Então tenham cuidado Se você ver um cara Passando na carroça Ele pode lhe meter Dentro da carroça E te trazer pra cá Beleza? Meu Deus, galera Temos outra denúncia aqui De abuso animal Tá? Sem alimento, né? O touro acabou Morrendo aí, né? Porque tentaram Dar tijolo Pro touro comer Mano, olha aqui Isso aqui, véi Tijolo Tá ligado? Então assim Os caras parecem Que o deserto Tá fazendo mal A mente dos caras Denúncia gravíssima Abre aspas Jogador rouba Cavalo De dona Marlene Mais uma vez O nome do humilhante Que roubou O cavalo Fugiu Já enviei Para a staff Olha aqui Hariki Tenham cuidado Galera Se esse Hariki Estiver perto Das proximidades Da sua casa Ladrão de cavalo Roubou o cavalo Da professora Marlene A professora Marlene Tá ligado? Já é o terceiro cavalo Aqui? Já é o terceiro cavalo Aqui? Sendo fodida Todo dia Aí o cara falou Tira uma print Da prova De que o cavalo É do professor Aí aqui a print Mostrando que realmente Era o cavalo dele Beleza? Então assim Ninguém escapa E nesse meio tempo Olha só quem postou aqui O professor ali Postou Dona Marlene Recupera o primeiro Cavalo Roubado Então realmente Era Do professor Mas ele já Recuperou o seu cavalo Aí o primeiro Quantos tem O primeiro? Ai meu Deus do céu E aqui Outra coisa aqui Que pode ser fake news Vinora está em Harmony Próximo a Ork Hill Ranch Beleza? Mas assim Cara Isso aqui parece Uma estátua Mano Não parece ser ela Entendeu? Se fosse ela Ela estaria macetando Ele na porrada Não é? Então assim Tem muitos relatos De que avistaram Os deuses aí Mas parece uma estátua Não parece A deusa mesmo Então deixa no comentário Aí se tu foi lá Se realmente é a deusa Ou é uma estátua Realmente Tá? S.O.S. Serpents Rest Beleza? A situação lá Tá complicada Eu já falei pra vocês Que os pedreiros Em Serpents Rest Estão brigando Né? As pessoas lá Estão brigando E agora Estão fazendo Aqui ó Mano Poluição Total Cara Camada de ozônio Aqui vai pro brejo Tá ligado? Mano Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Mano Tem umas vinte fogueiras Aqui Tá? Então assim Caralho A situação de Serpentes Rest Tá muito feio Precisa ir nesse canto Vê Vê o que que tá acontecendo lá Porque tá sinistro Galera Próxima notícia Tá? Enquanto uns são escravizados Outros se oferecem Olha que inusitado Ofereço serviço escravo E aí o Noripurum falou Como assim? No caso Eu sou escravo O cara falou Aí ele falou Meu Deus Me arranja uma casa Que eu trabalho Olha a situação De gladiators Cara Meu Deus Assim galera Vou falar a verdade Eu quase aceito ser escravo Tá? Um cara chegou pra mim E disse assim Ó tô contratando escravos E tal Pá Te dou cavalo Te dou residência Te dou isso e aquilo E realmente Galera Por incrível que pareça Tem uns cara Que contrata Pra ser literalmente escravo E os cara aceita Pô E eles realmente dão O cavalo E as terra pro cara morar Entendeu? Eu achava que era bait Eu achava que era bait Porque o cara chegou Me convidou E disse assim ó Olha este cara do meu lado Ele é meu escravo Está trabalhando Sorrindo Aí eu fiquei todo Não é possível Não é possível cara E aí E o cara estava parado Do lado dele Né? E aí do nada O cara volta Estava em AFK Mestre Vou continuar trabalhando E simplesmente Começou a trabalhar E eu fiquei Puta que manilha Aí eu fiquei em choque Porque realmente Era verdade Tá ligado? Ai meu Deus Assim Ele se explicou O porquê estava parado Eu fui fazendo não sei o que Em casa Tipo assim Ele se explicou Pro cara Por que ele estava parado E ele realmente Era um escravo Ai meu Deus do céu Cara E aqui galera Temos uma reviravolta Tá notícia Sabe o cara Que estava escravizando Os outros lá Contra a própria vontade Dracum derrota Arátaro Em X1 E liberta Dois players Mantidos Como escravo Parabéns Parabéns Estão Inclusive Foda Essa imagem Aqui Parece muito Beleza Então Dracum O libertador De escravos O quebrador De correntes E galera, mais uma vez Situação do povo de Osasco Tá muito feia Então assim Aqui era um dono que amava o seu cavalo Ele não comeu o cavalo, mas também ele não tinha comida Porque é assim que é em Osasco Então ele resolveu morrer juntamente Com o cavalo aí Meus pêsames, honrado Situação assim Inacreditável Nos dias de hoje em Gladiators West E aqui galera, próxima notícia Abre aspas, esse bicho verde pra mim É novidade, mano, que porra é essa aqui Olha aqui Eu nunca vi esse bicho na minha vida Tipo, nunca, nunca Realmente isso aqui é muita novidade Muita novidade e não parece ser fake Entendeu? Muita novidade Ou ele tá em algum canto Não sei se ele tá em Harmony Mas ainda parece Mas também parece que ele veio de um tesouro Então não sei, mas realmente assim Eu já fui pro sul, pro norte, já explorei quase toda a Harmony E assim, cara Eu nunca vi esse bicho aqui Galera, e aqui Infelizmente Temos uma bomba Roubaram dois cavalos T3 Cinco ovelhas E uma cabra preta Foi algum de vocês Porque o quintal é fechado Olha quem tá listado aqui Albrum Dona Marlene Meu Deus E a Dona Marlene tem muitas permissões, hein Rioriun Minacadense E agora? Como é que vai ficar a situação, né? Parece que a Dona Marlene foi roubada muitas vezes E agora começou a aderir ao crime também Será? Ou talvez pode não ter sido ela Talvez não pode ter sido o professor aqui Mas ó, o nome tá listado Algum desses quatro aqui Roubou os cavalos e as ovelhas Beleza? E é isso aí, galera Esse aqui foi o Jornal, tá? Demorou pra sair Porque eu tava procurando Uns prints legais As que fazem mais legais Que eu achei Beleza? Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Ó, novo patrocinador do Jornal, tá? Link na descrição aí Até a próxima Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!